Chegou o novo Honda Civic híbrido, uma nova energia que vai contagiar a cidade. Ele é um híbrido muito mais elétrico, porque conta com uma tecnologia inovadora da Honda, que faz o carro funcionar em modo elétrico por muito mais tempo. O resultado é uma experiência única na categoria, com mais potência e esportividade e menos consumo. Toda essa energia também é sentida no conforto sem igual. Nos itens de conveniência E nos toques de sofisticação. Tudo isso acompanhado de muita segurança. Novo Honda Civic híbrido, uma nova energia nas ruas.